Vamos falar sobre os incríveis benefícios do cardo mariano. É uma erva muito poderosa que pode ajudar as células do fígado. Eles são chamados de hepatócitos. O que há nesta erva que está criando esse efeito massivo? Bem, este é um grupo especial de nutrientes vitais chamados coletivamente de selênio. E se você for tomar esta erva, eu sempre recomendaria tomar a erva inteira e não apenas este composto extraído, porque há muitas outras coisas nela que podem ajudá-lo. Mas fortalece o hepatócito. Cite. Esta é uma célula do fígado. Tchau. Tem uma função antioxidante séria. Quando seu corpo produz oxidantes como o peróxido de hidrogênio para matar certos micróbios, uma reação imunológica, o cardo mariano pode ajudar a combater isso. Além disso, se você tiver que tomar certos medicamentos ou drogas para algum distúrbio, se você tomar cardo de leite, isso pode realmente contrariar os efeitos dessas drogas. Então diminui o dano colateral que eles criam aqui, que é basicamente um monte de radicais livres. Além disso, álcool. Se você for consumir um pouco de álcool, o que não estou recomendando, e tomar depois, diminuiria um pouco o dano. Tem propriedades antifibróticas, por isso pode ajudar a retardar a transição da inflamação para a fibrose, que é o tecido cicatricial ou, eventualmente, a cirrose. Então isso é muito legal. Número 4. É anti-inflamatório. Então, se você tem hepatite, por exemplo, isso seria uma indicação muito boa para tomar cardo mariano. Número 5. Reduz os danos às células do fígado. Pense sobre isso. Células danificadas levam a coisas como câncer, cirrose, mais inflamação, resistência à insulina. Portanto, o cardo mariano tem o potencial de reduzir os danos às células do fígado e diminuir o risco dessas coisas. Número 6. Cardo de leite pode realmente ajudar a regenerar as células do fígado. Além disso, o cardo mariano contém certas coisas que podem ajudar a proteger a perda de glutationa no fígado, que é o principal antioxidante para protegê-lo contra muitos problemas. Outro benefício é o suporte da glândula tiroide, principalmente na conversão de T4 em T3, que acontece no fígado. 80% acontece no fígado, 20% acontece no rim. Portanto, se você tem Hashimoto ou qualquer tipo de problema na tiroide, apoiar o fígado com um vaso de leite também pode ajudar muito. Também ajudará se você for dominante em estrogênio e isso pode ser em homens ou mulheres. E se você quiser mais informações sobre o fígado, coloquei um vídeo muito interessante aqui. Confira! E aí Obrigado.